Eu sei que muitos estavam ansiosos por esse momento, como começar a jogar Lug World. Olá meu querido, olá minha querida, boas vindas ao canal Dr. Nell. Estamos loucos para jogar Lug World, participar dos eventos mortais, desvendar os mistérios, encontrar as cidades escondidas, ter nossa própria montaria e muito mais. Às 8h40 da manhã, estava super feliz em descobrir que tinha recebido a primeira chave do jogo, que privilegiado eu me senti. Chegou essa mensagem no Patreon, confirmando que eu estava recebendo minha chave. Abri o e-mail e não tinha chave nenhuma. O e-mail falava sobre pré-alpha, mas não tinha chave nele. Foi quando eu vi que às 7h da tarde tinha recebido outro e-mail e sim, consegui minha chave para jogar Lug World. No site do Lug World já está disponível a opção para comprar a chave do jogo. Obrigado aos criadores do Lug World pela oportunidade de poder participar desse momento tão especial. Já nem acredito que seja verdade, parece realmente um sonho. Com a chave em mãos, é possível criar uma conta no jogo e em breve o download estará disponível. Dia 30 estaremos todos juntos. Estou doido para lançar uns desafios topzera para a galera e vamos poder aprontar todas. Felipe Vital, Bruxo, Amanda Ribeiro, Keninha, Léo Cunha, Strome, Coelho, Tielo com orelhinhas de coelho, Tendone, Tracta, enfim, a galera toda. Nos vemos lá, pessoal. Uhul!